É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Well, that's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want to give me É pesado É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Is it real Expectativas Expectativas I have nothing left to say Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você se torna, eu quero que você Para você, de essa pessoa que o aconselha a um desencontro Há um descanso que se veja por esse ponto, há tantas pessoas